A gente fala agora sobre o projeto Bombeiros do Amanhã, que é do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Esse projeto a gente completou 13 anos, viu? A Secretaria de Assistência Social, juntamente com o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, realiza aí esse projeto Bombeiros do Amanhã, que completou 13 anos aí de funcionamento. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Bombeiros do Amanhã comemorou 13 anos de muita tradição, aprendizado e disciplina. O projeto é uma parceria entre o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas e a Secretaria de Assistência Social do município. Fábio Assis é tenente-coronel do quinto grupamento e explica no que consiste esse projeto. Então nós temos aqui no quartel noções de primeiros socorros, salvamento, combate a incêndio, toda a rotina bombeiro militar passada a essas crianças, de maneira adaptada, para eles entenderem esse conceito de ajuda ao próximo, da ajuda à sociedade. E em parceria com a assistência social, temos educador físico, nós temos aqui um lanche para eles, uma cozinha bem estruturada, nós temos uma assistência social que acompanha as famílias por meio dos CRAS, então é uma parceria que atende tanto a criança como a sua família. Além de bons costumes, todos os inscritos participam de diversas atividades lúdicas, instrução de bombeiro militar, natação, capoeira, judô e futebol. O tenente-coronel ressalta qual o sentimento de completar 13 anos de projeto. O projeto no nosso quartel é um dos pioneiros no Estado. Para nós é uma gratificação podermos estar passando orientação à parte cívica, à parte militar, à parte social e podermos prestar esse serviço à sociedade. Para nós é muito gratificante. Todos olham para esse projeto com aquele olhar cativante de estarmos ali com essas crianças todos os dias. O projeto Bombeiros do Amanhã tem como objetivo resgatar a cidadania, promovendo diversas atividades durante a semana. Atualmente o projeto atende aproximadamente 65 crianças, na faixa etária entre 9 a 15 anos de idade. As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira em contraturno escolar e para participar dos Bombeiros do Amanhã é muito fácil. São crianças que têm que ser cadastradas nos CRAS, que são os centros de assistência social aqui do nosso município. De 9 a 14 anos eles fazem as inscrições, é triado essa criança e aí ela faz a matrícula na nossa unidade.